Música Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não tem poder de polícia para multar usinas, decide primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é uma entidade de direito privado responsável por viabilizar o comércio de energia no mercado brasileiro e para os ministros da primeira turma, além dela não integrar a administração pública direta nem indireta, não há lei que autorize expressamente a entidade a exercer o poder administrativo de polícia para impor multas às empresas associadas em razão de descumprimento de contrato. A discussão teve origem em ação de cobrança proposta pela Câmara de Comercialização em virtude de multa aplicada a uma usina que teria descumprido o contrato de comercialização de energia. Em primeiro grau, a usina foi condenada a pagar mais de 365 milhões de reais, sentença mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Gurgel de Faria, relator no STJ, apontou que não há permissão constitucional para que a CCEE desempenhe atividade tipicamente pública, pois não integra a administração pública. Além disso, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é composta por pessoas jurídicas que visam lucro como objetivo principal, não havendo, nesse caso, exercício de função pública sem finalidade lucrativa. Desta forma, o colegiado entendeu que não há lei que autorize expressamente a entidade a exercer essa função sancionatória.